Depois de deixar claro que não vai aceitar sua separação com Venâncio e mostrar que fará de tudo para infernizar a vida do ex-marido durante o processo de divórcio, Eliana volta a tentar fazer a cabeça do filho de José Inocêncio para convencê-lo a largar Buba e voltar para ela imediatamente. Colocando até mesmo Kika para ser a sua advogada, a Dondoka insiste em fazer alguns acordos absurdos para a separação do casal, no qual ela sai levando praticamente todo o patrimônio conquistado pelo publicitário ao longo da vida. Ainda sem fazer a menor ideia de que foi flagrado por Teca na companhia de Eliana, Venâncio muito em breve terá que dar explicações a Buba quanto a sua aproximação com a ex-mulher e os encontros constantes que está tendo com ela. Enquanto isso, o rapaz se verá pressionado pela Dondoka, que vai continuar tentando convencê-lo a voltar atrás no divórcio e vai dizer. Venâncio, se você quer evitar toda essa dor de cabeça que você está tendo por causa da nossa separação, é muito simples. Basta você desistir de se separar de mim. Será que você não percebe que seu lanço com a Buba não passa de uma paixonete boba e que muito em breve vai se arrepender de ter se separado de mim? Aparentando estar muito surpreso com toda a insistência da ex-mulher e não aceitar que o amor entre eles acabou, O filho de José Inocêncio não vai cair tão fácil na conversa de Eliana e vai responder. Eliana, nosso casamento acabou. Não tem mais como dar certo. A gente já não vinha se dando bem há muito tempo e você sabe bem disso. Percebendo que ela fará de tudo para convencê-lo de que Buba não é a mulher de sua vida, Venâncio vai continuar e vai dizer. O meu lance com a Buba é sério, Eliana. Nós estamos juntos para valer e vamos formar uma família do jeito que eu sempre quis. Com a certeza de que o publicitário está querendo formar uma família para atender aos desejos de seu pai, Eliana vai afirmar. Mas eu e você também podemos formar essa família, Venâncio. Se você aceitar ficar comigo, nós dois juntos, podemos dar o neto que seu pai está tanto querendo. Eu sei que você sonha em realizar esse sonho dele. Se você desistir do divórcio, eu giro que nós vamos seguir. Cansado da insistência de Eliana, José Venâncio vai cortar o assunto e vai retomar a sua busca por Teca, mesmo na companhia da ex-mulher que demonstra um interesse bastante suspeito em ajudar a encontrar a garota. Em um determinado momento, os dois vão acabar encontrando a moradora de rua e Venâncio ficará aliviado, principalmente por saber que Teca é sua grande esperança de entregar um neto para ver seu pai feliz e orgulhoso. Tentando convencer a garota a voltar imediatamente para a casa de Buba, Venâncio vai pedir Teca, vamos voltar para casa comigo, vamos agora. A Buba está muito preocupada com você. Ela está com medo de acontecer alguma coisa com você. Teca vai continuar recusando o pedido de Venâncio e vai afirmar que está muito bem vivendo novamente na rua com seus amigos. Mas o irmão de João Pedro não vai desistir enquanto não convencer a jovem a aceitar a ajuda de Buba. Resolvendo fazer um acordo com José Venâncio, Teca vai propor ao rapaz uma coisa e vai deixá-lo muito curioso para saber o que ela quer. Indo direto ao ponto, Teca vai afirmar Eu só volto para casa se você parar de enganar a Buba. Intrigado, Venâncio não vai entender o que Teca está querendo dizer, mas continuando a sua explicação, a mocinha vai revelar que viu o rapaz na companhia de Eliana e que sabe que ela está se encontrando com a ex-mulher sem que a nova namorada esteja sabendo. Com medo de perder a única chance que tem de dar um neto para o seu pai e realizar o sonho dele, José Venâncio vai aceitar o acordo proposto por Teca e vai prometer conversar com Buba e contar tudo o que está acontecendo entre ele e Eliana. Mas antes de continuar, me conta nos comentários o que você está achando da nova novela das nove da Globo. Que nota você dá para José Venâncio na novela Renascer? Você acha que José Venâncio ainda sente alguma coisa por Eliana? Será que tem chances de José Venâncio largar a Buba e voltar para a ex-mulher? Aproveite e também me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Chegando em casa na companhia de Teca, Venâncio vai deixar a namorada bastante aliviada por saber que encontrou a moradora de rua novamente. Emocionada, a psicóloga vai dar um abraço bem forte em Teca e vai dizer que sentiu muita falta da garota enquanto ela esteve desaparecida. Demonstrando todo o seu carinho por Teca, a Buba vai afirmar Não faz mais isso comigo Teca, eu senti muito a sua falta, você me deixou muito preocupada. Por favor, não desapareça mais desse jeito. Logo na sequência, o Buba vai abraçar Venâncio e vai agradecer o seu amado por ter conseguido trazer Teca de volta para sua casa. Teca e Venâncio vão ficar se entreolhando e a jovem vai deixar evidente que está esperando que o rapaz tome uma atitude por conta de toda a verdade para a Buba. Sabendo que não tem saída, Venâncio vai se virar para a Buba e vai dizer Buba, a gente precisa conversar, eu preciso te contar uma coisa. Buba vai ficar muito espantada e preocupada que seja algo relacionado à Teca. Mas logo os dois ficarão lá sós e o publicitário vai contar para a namorada sobre os encontros que estava tendo com a Eliana. Buba ficará arrasada e não vai conseguir esconder o quanto está decepcionada com a atitude do namorado em mentir para ela e em continuar se encontrando com a ex-mulher. Os dois mais uma vez terão um embate que vai acabar estremecendo o relacionamento do casal e colocando em risco o sonho de Venâncio de formar uma família e ser o responsável por colocar o primeiro neto no colo de José Inocêncio. Longe dali na fazenda do pai de Venâncio, o clima de tensão ainda estará muito grande por conta das brigas existentes entre o produtor de cacau e João Pedro. Mesmo afastado do seu filho caçula, José Inocêncio vai querer continuar sendo informado sobre a vida do rapaz e será justamente Deucleciano responsável por manter o seu amigo de tantos anos atualizado. Contando a grande novidade para o seu ex-patrão, Deucleciano vai revelar que João Pedro e Sanda estão namorando e que o rapaz está caído de amores pela jovem. Diante da novidade, José Inocêncio não vai gostar nem um pouco de ficar sabendo do relacionamento do filho e vai questionar. Quer dizer que o João Pedro está namorando a filha daquele pica-pau? Os meus filhos não cansam de me trazer desgosto. Eu não acredito que o João Pedro está fazendo uma coisa dessas. Percebendo a insatisfação de José Inocêncio, Deucleciano vai sair em defesa do seu afiliado mais uma vez e vai dizer que apesar de Sandra ser filha de Egídio, ela aparenta ser completamente diferente do pai. O produtor de cacau não vai dar a mínima para a justificativa e mesmo sabendo que Sandra pode estar fazendo seu filho feliz, o coronel vai seguir despejando toda a sua raiva por conta da situação no ouvido de Deucleciano. A notícia do namoro de João Pedro e Sanda vai logo se espalhar e vai chegar até mesmo em Mariana. Mesmo tendo largado o rapaz para poder se casar com José Inocêncio, a neta de Belarmino não vai conseguir esconder o ciúme que está sentindo do filho caçula de seu marido. Inácia, o que vai perceber o incômodo de Mariana com a novidade e não vai perder a oportunidade de alfinetar a jovem com relação ao fato dela estar ainda nutrindo fortes sentimentos por João Pedro. Do outro lado, na fazenda vizinha, o próprio João Pedro também vai mostrar que o amor entre ele e Mariana é algo recíproco. Desabafando com Zinha, o herdeiro mais jovem dos Inocêncios vai confessar para sua melhor amiga, que nunca deixou de pensar em Mariana e que espera que a chegada de Sandra em sua vida seja para dar logo um fim nesse sentimento que ele vem guardando por ela. No final do capítulo, José Inocêncio estará dormindo quando vai despertar por conta de um sonho que terá com Maria Santa. No final do capítulo,